Esse é o cachorro louro. Vou perder na concorrência, vou se largar a dentada que é uma coitada. Ixi, acharam a maioria do cachorro louro, porra. O cachorro louro é de querer na concorrência agora, sem peso. Ele se lascou. Rapaz, de um minuto para o outro o bucho dele mudou.